Olá pessoas e comunidades atingidas da região 3. O acordo assinado em fevereiro de 2021 entre Vale, Governo de Estado e Instituições de Justiça estabeleceu que a mineradora responsável pelo desastre-crime deverá desembolsar pelo menos R$ 5 bilhões com projetos de recuperação socioambiental da bacia do rio Paraopeba. Mas como isso irá funcionar? O plano de reparação socioambiental é um instrumento que vai definir como, quando e onde este dinheiro será utilizado. Este plano vai ser pago pela Vale e está sendo elaborado por uma empresa contratada pela mineradora chamada Arcades. Ele está sendo constituído por capítulos e à medida que cada capítulo vai ficando pronto, ele passa pela aprovação dos órgãos ambientais do Governo do Estado de Minas para depois ser aprovado e validado pelas instituições de justiça. O plano não prevê nenhuma etapa de validação de suas propostas junto às pessoas e comunidades atingidas. Após diversas manifestações das pessoas atingidas e das assessorias técnicas independentes, em maio do ano passado foi disponibilizado para o público, em geral, alguns trechos do plano de reparação socioambiental. Mas até hoje nós não temos acesso a partes importantes do plano, como o capítulo que descreve os impactos identificados pela empresa ou mesmo os programas e projetos que serão executados na região 3. Se você quiser saber mais sobre o que é o plano de reparação socioambiental e o que podemos esperar dele, você pode pedir ao analista de campo que acompanha a sua comissão uma cópia da nossa cartilha de perguntas e respostas sobre o tema. Ou entre em contato com a gente pelo chip dúvidas no telefone 31 995 96 9065. Aproveitamos a oportunidade para divulgar também outra cartilha muito importante sobre os estudos de avaliação de risco à saúde humana, que também estão sendo realizados na região 3 por uma empresa custeada pela Vale. Estes estudos vão mostrar quais são os danos que a exposição aos contaminantes do rejeito podem ter causado na saúde das pessoas. Caso você ainda não tenha recebido, procure um analista ou escritório do NACAB mais próximo de você e peça suas. As cartilhas também estão disponíveis no site do NACAB. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo entre as pessoas da sua comunidade. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!